Olá, olá pessoas! Bom final de semana, boa sexta-feira, chegou a hora do vídeo de perguntas dos nossos membros Roda Fama. Um beijo para todos eles e para você mandar perguntas basta ser membro do Roda Fama, clica aqui embaixo em Join ou no link na descrição para ser membro e aí escolhe a categoria Roda Fama para mandar perguntas nesses vídeos que eu faço aí agora com a temporada da NFL voltando, vou ter que fazer aí e farei de semana em semana. Vamos lá, surf do Chico. Qual o impacto no ataque dos Rams com o K-Makers fora da temporada? Henderson e Sia tem capacidade de manter um ataque com play action com o pilar principal? Importante dizer que o play action não necessariamente funciona porque o jogo terrestre vai bem, mas porque você usa o jogo terrestre. Então, dito isso, os Rams trocaram pelo Sonny Michel, mas acho que não é porque eles não confiam no Henderson, é porque eles querem manter um comitê de running backs, apenas por isso. E o Henderson vem de uma temporada que estava muito bem, mas acabou se machucando. Então, para não ter essa grande incógnita de ter um running back que acaba de voltar de lesão carregando o piano, foi uma troca que fez sentido. Mas eu não acho que vai ser um impacto tão grande assim porque eu pessoalmente confio bastante no Henderson desde que ele veio do college. Faz muito sentido nesse sistema de bloqueios em zona dos Rams. Matheus Miguel de Moraes. Depois da extensão do Darius Leonard para os Colts, agora Chicago tem uma bomba? Ou renova com o... eu falava sai com o Barkley. Com o Rocão Smith, o que faria? O que você faria? Bom, ainda não é uma bomba porque ele tem contrato neste ano e no próximo, opção de quinto ano. Eu acho que vai ser um problema para o ano que vem, que ele é free e a gente só em 2023. Mas é um cara que mereceria receber um salário de 19, 20 milhões de dólares, parecido com o que o Darius Leonard recebeu, parecido com o que o Fred Warren recebeu. É um dos melhores linebackers da liga, o Rocão Smith. E é um cara que é o protótipo da posição de linebacker. Ele marca muito bem o passe, é muito instintivo, consegue cobrir de sideline a sideline. Acho que não seria problema pragar isso pra ele. João Pedro, caso o Brady se aposente no final dessa temporada e Tampa mantivesse parte do elenco, você apostaria no Kyle Trice para ser de novo titular? Ele não vai aposentar no final dessa temporada, né? O Brady está sob contrato para a próxima temporada também. Então, eu não contaria com isso, João. Vou responder dessa forma porque eu não vejo o Brady aposentando. Guilherme Caneiro, fala, Kurt, qual é a maior carência dos 49ers e o quão grande ela é? Obrigado pela pergunta. Guilherme, eu vou abrir aqui o plantel dos 49ers pra falar tudo, mas de cabeça, cornerback, tá? O Richard Sherman não renovou, embora ele fosse um problema no passado. E o Akilo Witherspoon foi para o Searos e Rocks. Eu gosto bastante... Ainda está abrindo aqui o plantel, então estou falando de cabeça essas coisas. Eu gosto bastante do Jason Verrett, mas ele não tem um contrato tão longo com o time e é um cara com histórico de lesão, infelizmente. Muito talentoso, mas tem um histórico de se machucar bastante desde a época de Chargers. Então, de antemão eu já falo cornerback. Eu, pessoalmente, não sou tão fã do corpo de wide receivers como muitos torcedores em São Francisco, mas eu diria que é cornerback. Agora só que está abrindo aqui, demorou uma eternidade no meu tablet de férias com esse. Estava com saudade de fazer esses vídeos de perguntas. Eu estava esperando porque o YouTube não estava notificando tantos membros para mandar as perguntas, mas agora voltou, então isso é bom. Ó, abri aqui. É, Jason Verrett, Kawha Williams e Manuel Mosley. Se o Verrett machucar é problema, viu? Sinceramente. E o wide receiver tem o Dibble Samuel, o Brandon Ayuk, o Mohamed Sanu, que está jogando agora na pré-temporada, e outros, né? O Sheffield, o Heard. O wide receiver eu não acho tão talentoso, tá? Quanto boa parte dos fãs de São Francisco. A presença do Kiro ajuda muito. Seguindo. Estou com a música do Jeopardy na cabeça. Beijo, era o Rodgers. Fernando Melo Rezende, a pergunta que é título desse vídeo. Já houve alguma vez que um quarterback regrediu muito ao que foi mostrado em temporadas anteriores? Fico imaginando isso acontecendo com o Josh Allen. Bom, vem acontecendo com o Cam Newton, que desde 2017 não é o mesmo quarterback, foi MVP em 2015. Já aconteceu com outros, tá? Já houve temporadas, a chamada One Hit Wonder, meio que tipo Macarena, seria a tradução. Mas por que eu não estou preocupado com isso com o Josh Allen? Porque o Josh Allen melhorou a mecânica dele. O Josh Allen teve, assim, dois investimentos incríveis na última temporada em Nesta, que foram o Stefan Diggs, que é um dos melhores wide receivers da NFL, muito produtivo. E agora o Emmanuel Sanders para ser o segundo wide receiver do time. Tyrande não é tão bom, né? O Dawson Knox foi mal ano passado, mas eu não me preocupo com isso, porque ele melhorou muito a mecânica, a tomada de decisão, está cada vez mais confortável no sistema do Dabble. E, putz, cara, quando o cara melhora 10% a precisão, sendo que ele tinha abaixo de 60% durante um bom tempo, jogou mal no college nesse aspecto da precisão, jogou mal no high school com esse aspecto da precisão e isso melhorou. Então eu não acho que é uma mudança que vem de fatores externos. Ele melhorou. Eu acredito que seja uma melhora constante, uma melhora que não vai mudar da água para o vinho. Mas pode ser que daqui, sei lá, 6, 7 anos, ou se tiver lesões, ele seja atrapalhado. Mas a mudança que aconteceu foi uma mudança interna, uma mudança orgânica, uma mudança que vai ficar. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Fábio Rodrigues, salve, curte. Agora que o Josh Allen renovou o contrato, quando o Lamar Jackson e o Baker Mayfield forem renovar, terão uma média maior do que o quarterback dos Bills? Tudo depende do que acontecer nessa temporada, né? Porque, a meu ver, se fosse para renovar, já teria renovado. Certo? Teria renovado ou na intertemporada ou na véspera da temporada. O problema é que os dois quarterbacks, eles têm algumas doses de incertezas, né? O Baker Mayfield teve aquele jogo contra os Jets, por exemplo. O Baker precisa mostrar cada vez mais, e vem mostrando no final da temporada passada, mas cada vez mais, que ele não precisa só do jogo terrestre para jogar bem no play-action e todo o resto. E o Lamar precisa evoluir como passador, tá? Ele é uma arma ofensiva incrível. Ele já liderou a NFL em passe para touchdown. Não é a mesma coisa o Lamar Jackson e o Taysom Hill, pelo amor de Deus. Mas ele precisa evoluir como passador, porque senão fica mais fácil de parar ele, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Michael Vick na época de Atlanta. Então, por conta dessas incertezas, acredito que a renovação ainda não vem. Vamos ver. Então, não dá para afirmar também se ele vai ganhar mais ou menos. Marcelo manda aqui. Curte, você vê como a possibilidade da NFL relaxar as regras de teto salarial, como a NBA, ou mesmo não ter como a MLB? Não, não vejo. Não vejo porque isso aí dá essência da NFL. E se o Jerry Jones, que é o dono da franquia mais valiosa da liga, que é o Dallas Cowboys, topou, os outros vão acabar topando por tabela. A estrutura da NFL pede para um elenco de 53 jogadores que haja teto salarial. Uma coisa é o beisebol com 25, basquete com 12, 14. A NFL com 53 precisa do teto, senão os times fracos vão ficar muito fracos. Tem uma frase do Bert Bell, que foi comissário da NFL nos anos 40 e 50, se não me engano, que é mais ou menos assim. A liga é tão forte quanto o seu time mais fraco. A NFL é muito forte porque todos os times nascem a temporada com uma esperancinha que seja de brigar para o playoff. Então, eu acho que não vai acontecer. Não vejo isso acontecendo. Matheus Greco, quais seriam bons sleepers para este ano? Sleeper é aquele time que é subestimado. Tenho os meus palpites em Miami e Dallas. São dois bons palpites. Talvez Dallas não seja tão subestimado porque é um dos times mais populares dos Estados Unidos, mas Miami é uma boa pedida. Estou confiando na evolução do Tua, que está passando melhor e mais em profundidade na pré-temporada. Mas acho que dá para colocar o Los Angeles Chargers também. A promessa é que o Brandon Staley arrume essa defesa. Fez um excelente trabalho como coordenador defensivo dos Rams no ano passado. E o Justin Herbert, eu não vejo uma ressaca de segundo ano acontecendo para ele, porque ele foi muito bem em situações de estresse. Terceira descida e sob pressão. Quando você vai bem nesses quesitos, a tendência é uma continuidade. Então, os Chargers são uma boa pedida também, além desse que você mencionou. Rafael Lemos, quais seriam as unidades mais difíceis de se treinar? Defesa, ataque e por quê? Cara, não tem resposta certa. Isso eu vou dar a minha opinião. Eu acredito que seja a defesa porque o quarterback influencia muito no ataque. Se você tem um quarterback de elite, se você tem um quarterback acima da média, sua produção é ajudada e, geralmente, você consegue manter seu quarterback por muito tempo. Uma peça no ataque, o quarterback tem muito mais influência do que um edge rusher ou um cornerback sozinho na defesa. As defesas precisam ser treinadas como unidade. Então, quando uma defesa perde um ou dois nomes, ela já acaba caindo de produção. Então, por conta disso, eu diria que a defesa. Além do fato da defesa ter que ser reativa ao que o ataque faz em muitas ocasiões. Então, seria essa a resposta, mas não tem resposta errada não. Vini Matsumi, considero curto e boa tarde. Jordan Lovell evoluiu após a estreia dele na pré-temporada? Então, o problema é que ele machucou, não sei se dá para avaliar tanto assim, mas o que eu vi dele foi bom, foi sinceramente bom. Eu esperava um pouco menos, fez um bom trabalho no meio do campo, mostrou-se mais calmo no pocket do que eu esperava. É um quarterback melhor do que era em Utah State. O Utah State é o amiguinho dele em Chicago. Mas sim, eu acho que está melhor. Ainda não está pronto. Ainda tem coisas para serem feitas, como eu falei em vídeo mais recente. Mas eu acho que foi uma boa notícia essa pré-temporada do Jordan Lovell até agora. O que mais? Paulo Luna. Por que o sucesso dos Rams na temporada que chegaram ao Super Bowl não se repetiu nos anos seguintes? Jared Goff. Teve problemas na linha ofensiva, no miolo da linha, os Rams. E o Jared Goff só atrapalhou ano passado. Ou praticamente atrapalhou tanto quanto ajudou. Ele teve o mesmo número de turnovers sofridos do que a gente passa para a touchdown. Aí fica difícil. Então o Goff é um fator bem importante no não-sucesso dos Rams. João Gabriel. Acredita que os Eagles vão tentar trocar pelo Watson nesta temporada ou vão esperar para ver como vai o desempenho do Hurts? Não, eles vão esperar. Até porque a história do Sean Watson tem mais incertezas do que a incerteza sobre o desempenho do John Hurts neste ano. O Philadelphia tem duas escolhas de primeira rodada ano que vem. Possivelmente até três, se o Carson antes jogar a temporada inteira para o Indianápolis. Então eu não vejo isso acontecendo. Até porque está muito rolo a história do Sean Watson. FBI envolvido, parece. Uma loucura isso aí. Tá, Liz Daros. O que tem ouvido dos Insiders sobre o Kyle Pitts e o Jamar Chase? O Jamar Chase pintou um vídeo aí no Instagram sugerindo violência doméstica e tal. Não houve mais notícias nesta semana sobre isso. Mas sobre o Kyle Pitts, aí são boas notícias. Impressionou bastante nos treinos conjuntos com o Miami. Em especial por conta da velocidade dele. Jogadores dos Dolphins chegaram a elogiá-lo. Então, acho que o que dá para falar é isso. Um abraço, Thales. O Gabriel Fonseca não é mais membro. Eu vi que não tem mais o troféuzinho do lado do nome dele. Gabriel, volte. Estamos esperando. Quem mais que também não é mais membro? Deixa eu ver aqui. Só ele. Olha só. O João Pedro também. João Pedro, volte. Estamos esperando. Mas o Gabriel pergunta. O Bottas vai para o Williams ou para o Alfa Romeo? Eu havia pedido a vocês para restringir as perguntas só sobre a NFL. Para a gente fazer ou sobre a NFL ou sobre a Fórmula 1. Porque tem gente que não gosta de um ou de outro. Então, peço para que numa próxima a gente restringe só o esporte que eu pedi no post. Mas eu vou responder de qualquer forma. Não vou ser chato. Ser muito insuportável não responder. Não custa nada. Gabriel, Alfa Romeo tem um panorama forte da continuidade com o Giovinazzi e que o Kimi não aposentaria. A Alpine já foi descartada. Porque o Alonso renovou e o Ocon está renovado. Então, acho que sobraria a Williams mesmo. O Pérez renovou para o ano que vem com a Red Bull. A Ferrari deve seguir com os dois pilotos. McLaren também. Aston Martin também. Não sei se a Alfa Tauri faria muito sentido. Sobraria a Williams mesmo. A Haas também. Então, sobraria a Williams. Celso Rodrigues. Última pergunta. Curto-se o torcedor dos Packers. Acupém com a apreensão da Valerian Rodgers. O homem ficou, mas agora estou em dúvida. Você acha que ele pode ter abalado o ambiente interno do time a ponto de comprometer a campanha na temporada? Como eu já respondi algumas vezes, Celso. Obrigado pela pergunta. Já falei no League. Falei em outros vídeos aqui. Temporada regular, não. Eu acharia muito, muito difícil de Green Bay não vencer o título da divisão. Todo respeito à Minnesota. Até talvez a Chicago, mas não vejo isso acontecendo. Mas nos playoffs, quando a corda aperta, quando você precisa depender de todo mundo, olhando para a cara do outro, assim. E aí o retrospecto no ano passado, o Rodgers reclamando daquela decisão do field goal, um clima um pouco instável. Pode ser que sim. Mas só era uma situação muito crítica. Por exemplo, no segundo tempo, se os Packers estiverem perdendo por 21 pontos, eu não sei se tem clima, sabe? Porque aí vai pairar aquela nuvem em cima do estádio, de tipo, se a gente perdeu, o Rodgers não vai me seguir aqui e tal, ele não tem tanto a perder assim. Pode ser que surja isso, tá? Mas é só especulação. É muito difícil cravar qualquer coisa nesse aspecto, porque aí dependeria desse cenário que eu estou pintando. Acho que só compromete se o time ficasse 20 pontos atrás do placar. Eu não veria, por exemplo, o time rallying around, aquela expressão em inglês, tipo, se juntando para um 28x3, Green Bay virar. Eu não vejo isso acontecendo, pela perspectiva e pelo cenário que foi pintado. Então... Eu não sei se eu deveria fazer isso, mas eu vou fazer essa analogia. É mais forte do que eu. Imagina, para terminar o vídeo, imagina que um casal brigou por um motivo, sei lá, vou dar um exemplo de Stapafurge. O cara xingou a sogra. E aí, tipo, foi superado, seguiu a vida e tal. Na primeira briga que aparecer, capaz que a esposa, a namorada, lembre disso. É aquele dia que você xingou a minha mãe. É tipo isso, sabe? Está tudo bem, mas se houver uma dificuldade muito grande, se houver um problema, aí isso pode aparecer, tá? Mas se o time estiver ganhando, estiver bem, aí eu acho que não será problema, tá bom? Beijo carinhoso para vocês. Obrigado a todos que mandaram perguntas. Para mandar perguntas, não esqueça de ser membro. e membro Roda Fama, tá bom? Clica aqui embaixo. Se você já é membro, você vai na página do canal, você pode mudar o seu tipo de assinatura. E eu te espero para mais. Fizemos o seu trabalho por dia, mas um beijo carinhoso. Até a próxima.